Olha Eduardo, um jovem de 26 anos acabou preso após ameaçar matar o próprio pai. Essa situação aconteceu na manhã de ontem aqui em Humoarama. Mas quem tem mais informações a respeito dessa situação é o tenente Micael da Polícia Militar que deu detalhes sobre a ocorrência. Pois bem, o pai aí, um senhor já de 67 anos, um idoso, né, entrou em contato aí com a Polícia Militar relatando que o filho de 26 anos, que não mora mais na residência com ele, teria ido até o local pela manhã e teria entrado em discussão. A equipe da Polícia Militar no local realmente constatou a alteração. O pai informou que desejava lavrar um boletim de representação por ameaça contra o filho. E diante dos fatos, a equipe conduziu ali, pai e filho, até a sede do 25º Batalhão para que fosse feito o termo circunstanciado. Já durante o atendimento da ocorrência, o pai também relatou que, dentre as ameaças proferidas pelo filho, este teria dito que estaria na sequência adquirindo uma arma de fogo, ia atrás de uma arma ilegal ali para que pudesse dar cabo da vida do pai. Todos os fatos foram registrados, o pai inicialmente optou por dar prosseguimento ao termo circunstanciado, então todo o registro foi confeccionado pela Polícia Militar.